Bom, você vem para Roma, você tem que vir no Coliseu. O valor do ticket nós já falamos e vamos deixar o link aqui na descrição para vocês, para que vocês também comprem antecipadamente. Para que vocês possam passar pelo Fast Track e para que vocês também possam evitar os cambistas que ficam a todo momento em cima de você, querendo lhe vender ticket. Nós não chegamos a prolongar nenhuma dessas conversas para saber o que aconteceria ou por quanto eles vendem, mas uma ótima dica é você comprar antecipado, chegar no horário, beleza? Senão você vai pegar uma fila como aquela ali, enorme e um sol quentíssimo, igual o que está fazendo agora. Então vamos lá. Nós já sabemos que o Coliseu foi palco de grandes eventos como as Batalhas de Gladiadores, que nós conhecemos e somos acostumados a ver nos filmes. Mas quando nós aproximamos muito perto do Coliseu, nem precisa chegar tão perto assim. De longe nós já conseguimos ver alguns furos nas estruturas. O que são esses furos? Esses furos, essas estruturas principais, nas estruturas originais, se fosse falar assim, elas são oriundas da época que Roma ficou abandonada e diversos bárbaros invadiram a cidade. O metal era um bem muito precioso. Então nessa época, os bárbaros furavam as paredes através da liga dessas estruturas que era feita de cobre. Então esses diversos furinhos que nós podemos ver na estrutura original do Coliseu vêm dessa época, onde as pessoas tentavam garimpar cobre nessas estruturas. Nós conseguimos ver também as divisões da estrutura original e da estrutura moderna, vamos dizer assim, da reconstrução do Coliseu após alguns anos. Pode entrar. De ficar à vontade. Bom, é impressionante a gente estar em um lugar como esse, que literalmente é história pura, não é verdade? O Coliseu só parou de ser saqueado cerca de 300 anos atrás, pouco mais de 300 anos atrás, quando a Igreja Católica tomou posse do local e começou o processo de restauração dele. Então é por isso que quando você está caminhando pelo Coliseu, você consegue ver a junção do antigo e do novo, da restauração, eles reconstruíram uma réplica do tablado da época, que era feito de madeira e nesse tablado era que aconteciam os espetáculos, vamos dizer assim, porque eram lá que aconteciam as lutas, eram lá que se apresentavam os gladiadores e tinha o espetáculo com animais. Como que acontecia isso? Tudo era preparado no subsolo e através de elevadores eles colocavam os gladiadores, os animais e até mesmo objetos para cima, para o palco, para o tablado, para que o espetáculo pudesse acontecer. Então tudo acontecia subterraneamente e durante o espetáculo os animais iam surgindo, tudo ia pulando e vamos dizer que o show ia tomando forma. E sabe esse anel externo aqui, olha, do Coliseu, que caiu, que a gente só consegue ver um pedaço, por que ele não existe mais? A primeira impressão que nós temos é que esse pedaço se quebrou, caiu, devido às condições meteorológicas, terremotos ou o próprio tempo, né? Mas a verdade é que ele só foi deteriorado desse jeito, esse anel externo só se quebrou, porque as pessoas naquela época, antes da Igreja Católica tomar posse, saqueavam o local e usavam ele como uma verdadeira pedreira, né? Eles pegavam as pedras de monumentos gigantes como esse, para poder construir suas próprias casas. E com isso, ao longo do tempo, o Coliseu foi cada vez mais se deteriorando, quebrando, e por isso que hoje em dia a gente vê o Coliseu rachado e quebrado dessa copa, principalmente o seu anel externo. Vamos pegar aqui a informação gratuito, sem comer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita escada e muito sol. E é grande, sol, 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 sol. Eu olhei aqui, já demos 13 mil passos. Descansado, né? 13 mil é correto? É, 13 mil. Isso porque às vezes eu coloquei no modo avião, hein? Uhum, verdade. Ai, meu Deus. Até eu tô morrendo. Eu que sou fitness, estou morrendo. Então, daí vocês já tiram. A tristeza no olhar de quem vai ter que voltar tudo isso. Olha lá no Vaticano. Olha a nossa casinha onde está. Exatamente... Aqui. Não, mas brincadeira a parte, vale muito a pena a vista. Muito bonita. Vale muito a pena. É muito bonito. Você tem uma vista panorâmica de Roma. É cansativo, não vou mentir não. É cansativo, pode ser cansativo. Até porque a gente está andando desde as sete da manhã. Desde as sete horas da manhã andando. Agora já são cinco horas. Descansa. Descansa. A gente veio andando, mas agora a gente vai voltar ou de scooter elétrica que você encontra facilmente pelas ruas aí. E já baixamos o aplicativo. Bem legal, sim. Ou a gente volta de bike, né? Tem as bikes também. Uhum. Scooter ou bike? Você quer voltar de quê? Acho que scooter. Não, não. Não, não. É, Isadora aqui toda a turnirin pompom. Deu look. Todo chique. De bike, Isadora. Coloquei aqui na Europa, né? A gente alugou essa bikezinha, ó. Bacaninha, Isadora vai de bike. Sim. Eu vou de scooter, só que eu tenho que procurar onde é que a minha scooter está. Porque está lá do outro lado da rua. Ela está usando essa lime e eu estou usando a Voic, né? Vamos lá. Vai matar o povo, não. Cadê? Já achou a sua? Achou? Bom, achei minha scooter, achei. Tá. Vamos lá para o centrinho que fica mais ou menos 2,5 km daqui. Perfeito. De onde a gente está. Vai querer jantar lá? Com certeza. E tomar um vinho. Então está aqui, ó. Achei a scooter. Essa aqui. Só vem um aqui, ó. A bateria dela está 69%. Perfeito. Aí vem um aqui, ó. E desbloqueio. Espero. Ó. Desbloqueou já. Beleza? O tempo já começa a contar aqui, ó. Mas é a Voic. Cara, muito legal. Olha aqui, ó. Se dá seta. Tá vendo? A minha dá seta ou não? Nem sei nem ia. Ó. O outro lado. Tá vendo? Cara, muito legal. Muito legal. Dois freios. E já vem com o suporte aqui de colocar o celular, ó. Perfeito. Perfeito. Pra gente estar perfeito. Ó. Vamos lá? Vamos. Bom, eu não vim filmando. Mas a gente já está aqui na frente do Vaticano. E aqui a... Como é o nome desse castelo? Castelo de Sant'Angelo. Sim. Isso mesmo. Né? E o motivo da gente alugar essa bicicleta e a scooter foi porque hoje simplesmente andamos 18km. Verdade. Então queríamos muito já estar no centro, mas estávamos bem cansados. Então resolvemos alugar. Facilitou a nossa vida. E agora o trânsito melhorou, né? É. Agora está tranquilo. Durante o dia é bem pesado. Bom, então aqui encerramos nosso dia. Nosso dia acredito que foi bem produtivo. Bastante produtivo. Você ficou cansada? Fiquei. Fiquei. A gente estava... A gente estava andando nessas ruelas aqui, olha, da Itália, atrás de um restaurante. Finalmente decidimos parar em um, né? Sim. Achei que bem agradável. Então decidimos curtir nosso finalzinho de noite por aqui. E aí quando a comida chegar, eu vou deixar o preço para vocês também no final do vídeo. E nós sabemos o preço, tá? Verdade. Pedimos a indicação para o Gerson, então... E aí o que vocês acham? Será que ele deu uma facada na gente ou não? Sai daqui falido. Diz que dá, não pega o preço. Verdade. Ele já colocou até uma outra mesa aqui, então... É porque a comida é grande, né? Nos dois tipos. Pronto, o prato chegou na mesa. Apresentação um pouco peculiar. Mas aparentemente muito bom. Vamos provar e vamos ver para vocês. E aí o que você achou? Bom? Tá bonito. E hoje é nosso segundo dia aqui em Roma. Nós vamos visitar o Vaticano, não é mesmo? Paramos aqui para tomar um cafezinho. E o melhor de tudo, nós estamos hospedados literalmente ao lado do Vaticano, né? Eu vou deixar aqui embaixo a descrição, caso alguém queira se hospedar tão próximo assim. Nós ficamos muito felizes com essa estadia. E o preço extraordinariamente barato para os parâmetros aqui de Roma. Então vai estar aqui na descrição. O link não é jabá, não é nada. É só porque é uma indicação mesmo de coração. Nós gostamos e queremos compartilhar isso com vocês. E fica do ladinho do Vaticano. Então, perfeito. Perfeito mesmo. E tem vários cafés e restaurantes aqui perto. É verdade. Hoje tivemos essa oportunidade de vir a esse café, que é uma graça. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobre o local que nós estamos hospedados, ó. É literalmente essa porta aqui, beleza? Nosso quarto é, inclusive, esse que está de frente para a rua. E o Vaticano já é isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo já é o Vaticano. Então, é muito, muito perto. Olha os guias turísticos passando para lá, ó. Então, é uma ótima opção de estadia e muito barato. Inclusive, tudo isso aqui, ó, é restaurante. Tudo isso aqui. Essa rua aqui é cheia de restaurantes. Então, é muito prático. E você desceu da acomodação? Claro, Roma tem espalhado essas scooters e essas bicicletas elétricas por ela toda. Mas, aqui perto, aqui perto e perto desse restaurante tem bastante. Então, caso você vá usá-las também, você não vai ter trabalho nenhum, né amor? Nem para procurar. Foi bem tranquilo. E você só abrindo o aplicativo já encontra em qualquer lugar. E sobre vestimenta lá no Vaticano, o que é que precisa? Sim, não pode entrar com roupas curtas. Mini saia. Mini saia, roupa sem manga, de alcinha. Então, por isso que eu trouxe o casaco. Homens não podem entrar de bermuda. Já estou de calça aqui, ó. Tinha mais outra coisa? Bonés, né? Não lembro. Não lembro. Lá não tinha especificado sobre bonés, mas aí por precaução eu estou sem. Não, mas o Pantheon, a policial mandou para tirar o boné. Foi? Então tá. E referente a documentação, eles orientam levar o passaporte, não é verdade? É, o passaporte e a gente já vai com o ticket que a gente comprou online. É, é online. A gente vai deixar o preço aqui agora, olha, pam. Esse foi o valor que a gente pagou no FastPass. Sim. Então é mais prático, aí você não precisa bater cabeça e já tem um horário marcado certinho, né, amor? Para entrar? Sim, isso mesmo. E se chegar atrasado, não entra mais. Verdade. E olha aqui, ó. Isso aqui são os muros do Vaticano, ó. Que imenso. E vamos pegar uma bike hoje? Vamos, se sair do Vaticano a gente pega uma bike e vai dar uma volta pela cidade. Estamos correndo para chegar até o museu e descobrimos que é do lado da nossa casa. A gente andou isso tudo de besta. Nossa. Voltando agora. Voltando tudo, não? Então, não era naquele local que o Gabriel mostrou, que nós estávamos na fila, mas sim do lado da nossa casa. Todos correndo, todos correndo. Olha aí, ó. Todo mundo erra, cara. Todo mundo vai para o Vaticano. Só que é pela parede de trás do Vaticano que você tem que entrar. Vamos mostrar para vocês também, não é raro. Isso que dá no Semaria vai com as outras. Vocês viram os turistas passando pela gente? Pois é, eles estavam vindo para o caminho certo. E a gente indo para o caminho errado. Do lado da nossa casa. Caraca, não precisava ter andado nada. Estou suada. E agora nós estamos bem turistas. Tem um certo mapa aqui na cidade, estamos atraçando Sim, estamos pensando em almoçar logo aqui Música Pousa para a coca agora O museu é enorme, lindo, maravilhoso, sem dúvidas alguma Mas qual foi a parte que você mais gostou amor? Sem dúvida nenhuma, na Capela Sistina Infelizmente não dá para filmar, mas muito, muito, muito bonita E a pintura de Michelangelo No teto, ver ela pessoalmente é... Sim E não somente ela, né? A composição toda assim da Capela Sistina é muito bonita E está pisando onde, por exemplo, vários papas já pisaram, né? Sim Onde ocorrem as cerimônias oficiais do Vaticano É bem emocionante Sim, depois você vê umas fotos que... Quando acontece algum evento, a troca de papas Tipo, tudo acontece ali, é muito emocionante É muito emocionante E você não pode falar, nem nada Então é um momento assim, bem intimidador, né? Estar dentro da Capela Sistina Sim Uma dica que deixamos é você... É comprar aquele áudio... como é? Áudio guia Áudio guia É, caso você não vá com guia, né? Uhum, muito importante Porque você... Você não fica aquela imagem vazia, né? Você sabe a história, sabe a origem, sabe tudo sobre Você aproveita a experiência mais, né amor? Sim Mas sem dúvidas alguma, a parte mais emocionante pra mim É quando a gente chega na... Sempre meia Sempre meia Sempre meia Sempre meia Grazie É imensa É imensa Maior do que a do primeiro dia Justamente Grazie Com a mão mesmo, entendeu? Tá, então o que eu tava falando Quando você chega na sala onde Rafael pintou... O Rafael pintou a Academia de Atenas É muito emocionante quando você vê Sócrates e Platão naquela pintura É uma pintura assim que eu sempre, sempre, sempre vi É... Ah, durante meu ensino médio, durante os meus estudos pro vestibular E até mesmo na faculdade Eu comecei a fazer uma faculdade de... Caraca Biologia Eu comecei a fazer uma faculdade de licenciatura em biologia E acreditem, na faculdade eu também vi isso É... Então, cara, é muito interessante É muito emocionante É... Ver aquela pintura de perto E poder ler e ouvir sobre aquela pintura E ver ela frente a frente Realmente pra mim foi muito emocionante aquela parte Eu gostei muito Isso sim é emocionante Uma pintura que a gente passa a vida toda vendo nos livros de história e de filosofia E hoje a gente pode estar vendo ela pessoalmente É... Sem dúvidas nenhuma É uma experiência única Olha aí Vou já tirar a nossa foto Hoje eu vou de scooter Scooter alugada E aí... Vamos pra onde agora? Hoje nós estamos indo pra um ponto turístico aleatório Ah, é o seguinte É... Dentre essas scooters aqui elétricas A gente já alugou essa da Voi Já alugamos uma da Lime E dentre elas a que a gente achou, na nossa opinião, tá gente? A que compensou mais foi essa da Voi Porque você paga 6 euros e pode usar elas por 24 horas Né amor? Sim, isso mesmo Então é bem tranquilo Você pode passar o dia todinho com elas, entendeu? Na verdade é 45 minutos Cada ligada dessa que você faz É... Então você pode usar scooters ilimitadas durante 24 horas Eu paguei ontem E tem em toda cidade E tem em toda cidade Eu paguei ontem e até agora estou usando A da Lime também é boa É... Mas só que... Tipo tem algumas desvantagens A da Lime é boa porque Elas tem maior número E você pode alugar as bicicletas também Como a bicicleta que a Isadora usou ontem de noite Porém... É... Quando você vai bater no final das contas Você gasta muito mais do que pagar só 6 aqui nas scooters E usar o dia todo Né? Sim Por isso que estava meu desespero ontem, né? Pra poder andar logo Então vamos lá Agora a gente só vai usar a Voi A partir de agora Tá certo isso, Gabriel? Perdido estamos Mas vamos continuar que está divertido Tchau Achamos uma dica muito importante Caminhe muito na cidade Principalmente nos primeiros dias Porque você vai encontrar lugares incríveis Ruas incríveis Verdade E é muito bonito Deixa para você alugar um... Um veículo como esse No seu segundo, terceiro dia É... O primeiro simplesmente bata a perna Que vale muito a pena Sim Depois você vai para lugares mais longe, né? É... A gente vai deixar o nosso link de indicação Caso você queira usar essas scooters Você já vai ter desconto no seu primeiro uso Então vale muito a pena A gente vai deixar o link aqui para vocês baixarem E... O que mais? Tem mais alguma coisa para falar pessoal? Vamos deixar a vista para vocês Esse lugar incrível que acabamos de chegar Então confira alguns dos lugares que nós fomos hoje Beleza? Tchau tchau! Até mais pessoal! Tchau! 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 Tchau!